Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Iniciando mais um vídeo com as previsões para os signos para a semana. Aquele momento onde a gente entra na nossa egrégora, né, participa deste momento e vê quais são as previsões para o nosso signo. Lembrando sempre de vocês ouvirem seu signo ascendente, lunar e a Vênus, né, de cada signo que é passado, para que vocês tenham uma semana mais fechadinha energeticamente. Antes de iniciar as nossas tiragens, quero fazer um convite para vocês. Me sigam nas minhas redes sociais, Priscila Underline Holística, tanto no Facebook como no Instagram e aqui no YouTube, Priscila Holística. Se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo que é postado. Se você tem vontade de ver algum tema seu aqui no nosso canal, se inscreve aqui, escreve aqui nos comentários que vai ser um prazer gravar para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui as nossas tiragens. Como sempre, tirando primeiramente a carta da semana, né, a energia que vai movimentar essa semana aí. Então, vamos iniciar ela bonitinha, vamos lá. Nesse momento, eu peço para vocês entrarem nessa egrégora comigo, pensando na cura do nosso mundo, o auxílio para quem mais precisa, para os mais necessitados. Bom, vamos lá. E, amados, carta da semana saiu a carta do estresse. Amados, essa carta aqui, ela fala muito daquele momento onde a gente perde muito tempo da nossa vida tentando equilibrar tudo, sabe? Quando a gente, por muitas vezes, a gente acaba querendo estar em mil lugares ao mesmo tempo, fazendo tudo correndo e não fazendo nada. A carta do estresse, ela coloca a gente para pensar da seguinte forma. Se nós ficarmos doentes hoje e a gente não conseguir fazer metade das coisas que nós temos que fazer, o que que vão acontecer? O que que vai acontecer? Vai aparecer alguém e vai executar aquela tarefa. Por quê? Porque ela precisa ser feita, tá? Se você é uma dona de casa e tem filhos, o almoço para fazer, o marido para cuidar. Se você ficar doente, tem o seu marido para te ajudar, então o almoço ele pode dar para as crianças, ele pode dar uma passada de pano na casa. Então, a gente tem que sempre se colocar, meus amados, como... Nós não somos pessoas insubstituíveis, nós somos substituíveis, infelizmente, né? Por muitas vezes, no emprego, se você deixou de fazer ou executar alguma função da maneira com que ia, ou se alguém viu alguém que execute o trabalho que você faz melhor do que você, eles não vão pensar duas vezes sem pegar e te mandar embora. Então, não estou dizendo para vocês serem responsáveis, mas estou falando para vocês priorizarem algumas coisas. Quando vocês forem fazer alguma atividade, algum serviço, alguma função, faça por completo. Esteja onde você pode estar em completo, em 100%, porque ali você vai fazer a execução completamente correta e não vai causar esse estresse todo, essa coisa de vocês estarem completamente sugados, sobrecarregados. Por quê? Porque no final, o filho vai comer, o marido vai comer e quem vai ficar mal? O patrão vai conseguir o que ele queria, mas você perdeu o emprego. Então, quando vocês forem fazer, façam as coisas tudo por completo, tá? Não fiquem pensando em se desdobrarem em mil para estarem um pouquinho em cada lugar. Não. Estejam em um lugar em 100%, tá bom? Então, trabalhe essa semana, meus amados. Se vocês não acordarem, vai dar às 6 horas da manhã e o sol vai nascer do mesmo jeito, tá? Então, calma. Calma. Vocês são especiais, mas a primeira pessoa que tem que sentir que você é especial é você mesmo, tá? Não adianta você querer que as outras pessoas valorizem. Se você, de certa maneira, acaba não se valorizando, por quê? Porque você não está fazendo tudo por completo. Você está se sobrecarregando, você está ficando exaustos, né? Então, pensa mais em vocês, tá bom? E deixa eu embaralhar novamente, para a gente agora pensar, meus amores. Na carta dos aniversariados da semana, o pessoalzinho aí que é aniversaria do dia 5, do dia 4 de julho, até o dia 10 de julho de 2021. Ê, câncer! O meu também está chegando, gente. O meu também está chegando. É o momento de apagar as velhinhas, hein? E vai rolar a surpresa para vocês, porque eu apago as velhinhas, mas quem tem que ganhar o presente é vocês. Então, vamos lá. Carta para os aniversariados. Vamos ver como é que... O que vocês têm que trabalhar aí, meus amados, nessa energia aí de novo ciclo. E eu vou querer pegar daqui, bem de pertinho. Gente, essa carta, ela caiu primeiro e agora ela voltou. A carta da transformação, tá? Amados, novo ciclo de vocês transformarem as coisas dentro de vocês, tá? Não adianta vocês mais ficarem vivendo da mesma maneira com que vocês estão vivendo na vida de vocês, tá? Tem que mudar padrões, tem que mudar pensamentos. Tem que mudar as coisas da maneira com que vocês colocam aí, tá? Essa carta aqui, ela fala muito da gente transformar as coisas, transformar a energia, se transformar, tá? Então, meus amados, se vocês aí estão vivendo num momento onde vocês só estão indo reto, 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 reto e não olha para os lados, amados, tá gritando. Novo ciclo para vocês se transformarem, tá? Mudarem pensamentos, mudarem conceitos, de repente mudar até o estilo de roupa, o estilo do corte de cabelo, a maneira com que vocês pintam a unha, a maneira com que fazem a maquiagem. Enfim, tem que fazer as mudanças necessárias na vida de vocês, tá? Se a gente não se transforma, a gente não evolui. Então, a gente precisa trabalhar as nossas evoluções. É extremamente necessário isso, tá bom? Então, bora trabalhar a evolução aí para que o ano de 2021 até o ano de 2022 seja o melhor ano da sua vida. Feliz aniversário para vocês, tá bom, meus amores? E agora vamos para as nossas previsões dos signos de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Lembrando para vocês ouvirem seu signo Ascendente, signo Lunar e a Vênus, tá bom? Então, excelente semana para vocês e vamos iniciar. Vamos lá, meus amores? Signo de Ares, Arianos, Carta da Criança, semana aí de novos inícios, de novas experiências na vida de vocês. É uma semana para vocês deixarem de fazer as coisas tudo muito padronizado, tá? Se joga mais, tenha mais coragem, tá? Leva as coisas, o Ariano, muito pelo lado do conhecimento, sabe? Não fique com medo de fazer coisas novas. Se joga mesmo. Vale a pena ter um pouco de essa coragem que a criança às vezes tem, sabe? De fazer alguma coisa que não conhece, né? Destemido. E aí vai. E aí acaba dando certo, porque lógico, vocês são adultos. Então, vocês têm o discernimento que a criança não tem. Então, ousa mais na vida, tá? E essa carta aqui, ela fala para vocês, Arianos, levarem a vida com mais leveza, sabe? Não leve tudo a tão ferro e fogo, tá? Muitas vezes a gente acaba fazendo um cavalo de batalha em cima de coisas que não valem a pena. Então, calma, tá? Leva a vida mais na tranquilidade, mais na moral, que tudo vai se melhorando, tá bom? Semana abençoada para vocês. Gente, deixa eu tirar o casaco, que eu estou com um aquecedor aqui. E vocês sabem quando? Dá aquela esquentada? Esquentou. Jesus, que São Paulo está um frio do caramba, gente, vocês não têm noção. Então, vamos lá, gente, desculpe. Vamos continuar aqui, signo de touro. Taurinos, carta do navio. Mudança, semana de coisas novas na sua vida, semana de vocês terem coragem de se jogar para o novo. Uma semana para vocês trabalharem aí as algumas coisas que vocês querem. Sabe quando a gente pega e para e fala assim, quero mudar a minha vida. O que eu vou fazer? Chegou a hora de vocês fazerem isso daí. Então, dá uma paradinha, vê onde estão as velas do barco. Olhou? É para lá que eu quero ir? Então, vai. E se joga. A carta do navio, ela fala para a gente ter coragem, né? E desbravar novas coisas na nossa vida. Por muitas vezes, a gente tem medo, né? O signo de touro é um signo que tem meio que o receio de dar um passo no lugar onde ele não sente muita segurança. Então, precisa às vezes se arriscar um pouco, sabe? Porque aí vocês sentem que as coisas tendem a melhorar, as coisas podem tomar outra cara, né, touro? Então, trabalha isso com vocês essa semana, tá bom? A carta do navio também fala que tem pessoas chegando ou pessoas retornando para a vida de vocês. Então, saibas recebê-las. Semana abençoada para vocês. Vamos para o signo de gêmeos. Geminianos, carta da carta. Semana para vocês aí trabalhar a comunicação de vocês. E também é uma semana para vocês ficarem espertos com os meios de comunicação de vocês. Vocês podem estar esperando essa semana alguma resposta. Pode ser do crush, pode ser de emprego. Pode ser qualquer tipo de notícia. Mas vai chegar alguma coisa para vocês aí muito importante. Então, fica ligado nos seus meios de comunicação para que vocês não percam essa notícia aí que vai chegar para vocês, tá? Essa resposta no caso. Também, meus amados, a carta da carta, ela fala para a gente se comunicar, tá? Então, conversa com as pessoas, tá? É importante manter a comunicação. E eu sempre falo que a carta da carta é a carta dos gêmeos, né? É a carta da pessoa que gosta de falar, que gosta de se comunicar. Então, aproveita que essa semana está para vocês. Semana abençoada para vocês. Vamos para o segundo de câncer. Cancerianos, carta dos ratos. Semana para vocês tomarem cuidado. Essa carta aqui, meus amados, ela foi a carta do mês, tá? De câncer. Então, se está saindo na primeira semana aí, né? Primeira semana consecutiva, né? Porque a gente começou na quinta-feira, né? O mês. E agora nós estamos na primeira semana inteira de julho. Com a carta dos ratos. Então, cancerianos, cuidado essa semana, tá? Cuidado com perdas, furtos. Pessoas que você sabe que, de certa maneira aí, pode te causar algum dano, né? Então, aquele momento de vocês aí colocarem o pezinho lá atrás, ligarem o desconfiômetro e se cuidarem, tá? A carta dos ratos, ela não fala só de perda material. Ela fala muito da nossa perda energética, da gente se colocar para baixo, da gente deixar as pessoas usarem da gente, né? E, de certa maneira, a gente acaba não deixando ninguém entrar no nosso mundo e nem a gente acaba se melhorando porque a gente já chegou num ponto que está tão para baixo, né? Tão para baixinho com as coisas que algumas pessoas fazem que a gente acaba se deixa levar. Então, cuidado essa semana, tá? Não se deixe levar. Eleva o seu padrão vibracional lá para cima. Escuta músicas alegres. Assiste programas alegres. Façam coisas que trabalhem a cabeça de vocês para vocês não ficarem pensando em besteira, tá? É uma semana importante para isso. Cuidado, cancer. Semana abençoada para vocês e para mim também. Vamos agora para o signo de leão. Leoninos, carta da raposa. Semana para vocês prestarem atenção, tá? Terem conhecimento, tá? É a semana aí para vocês ficarem ligados nas coisas que estão acontecendo na sua vida, tá? Para de olhar para o quintal do outro. Olha para o seu quintal. É o momento de vocês prestarem atenção nas coisas que estão acontecendo na sua vida, tá? A carta da raposa, ela fala para a gente ficar em alerta, né? Com pessoas que podem começar a querer tirar alguma coisa da gente. Com pessoas que podem querer tirar proveito de situações. Então, cuidado, tá? É o momento de vocês tomarem cuidado. Não adianta dar um pé, um passo e ser abocanhado. Não, fica esperto. Cuidado. Tá? Fiquem espertos essa semana e prestem atenção na vida de vocês, tá? Por muitas vezes vocês podem perder alguma oportunidade muito importante, Leon. Porque vocês não estão aí tão focados na vida de vocês, tá? Então, abaixa um pouco e analisa as coisas que vocês têm que fazer. Semana abençoada para vocês. Vamos para o signo de virgem. Virgiano, carta da torre. Vocês fechados essa semana, tá? Semana aí para vocês ficarem mais introspectivos. Se ligarem mais na sua espiritualidade. Trabalhar essas coisas em você. É o momento de vocês buscarem um conhecimento grande. Sabe quando a gente precisa se autoconhecer novamente? Fazer essa reflexão. Buscar o que a gente quer. O que está faltando na sua vida, virgem? Sabe? Quando a pessoa fala assim, o que você quer para ser feliz? O que você está precisando no momento? Então, é isso aqui, ó. É essa carta. O momento de dar uma paradinha, desacelerar. Parar de cuidar dos outros e cuidar de você mesmo. O momento de vocês se olharem. Tá bom? E é uma semana também para vocês se ligarem bastante na espiritualidade. Então, se vocês conhecem, de repente, uma pessoa de palavra, né? Da sua religião. E vocês queiram conversar com eles, pedir uma palavra. É uma semana muito propícia para, tá bom? Semana abençoada para vocês. Vamos para o signo de Libra. Librianos, carta do jardim. Semana aí para vocês olharem o jardim de vocês. Cuidarem das comunicações. Cuidarem da sua saúde. Essa carta aqui, Libra, ela fala muito das nossas decisões que nós temos que fazer. Do momento que nós estamos felizes ou tristes. O nosso jardim é a nossa vida, a nossa saúde. É como a gente vem conduzindo as coisas que a gente está vivendo. Então, será que não é o momento de vocês começarem a tirar algumas coisas do meio do caminho? Que vocês sabem que vocês não precisam mais? Começar a limpar, começar a deixar a sua vida mais fluida, mais feliz. Para que as borboletas venham voar no seu jardim sem que vocês precisem ficar colocando açúcar. Sabe? Ficar tendo que chamar que elas venham com naturalidade. Que elas venham porque elas querem vir, porque elas gostam de vocês. Então, uma semana aí para vocês trabalharem a naturalidade. E também aquela semana de falar assim, gente, eu não vou me forçar a ser o que eu não sou. Tá? Então, não se force. As pessoas que querem ficar com você, as pessoas que gostam de você, elas vão vir com você com naturalidade. Tá? Então, não fiquem forçando relações. Tá? É uma semana para a gente prestar muita atenção nisso também. Tá bom? Semana abençoada para vocês. Vamos para o segundo de escorpião. Escorpiano, carta do urso. Cuidado essa semana aí, escorpião, com os excessos. Tá? Excesso de cuidado, excesso com a alimentação, com a bebida. O excesso da preguiça, né? De querer ficar muito paradinho, quietinho. Ai, tá gostoso ficar sentado. Cuidado! Cuidado! Para vocês não procrastinarem com as coisas que vocês têm que fazer na semana. É uma semana para vocês terem coragem. Mostrarem para que vocês vieram. Mostrarem para onde vocês querem ir. Abocanhar as coisas que vocês querem. Então, é uma semana de força, de coragem. De agilidade. De pensamento rápido. Então, estejam preparados para uma semana que vai, de certa maneira, movimentar bastante. Mas vocês têm que se movimentar também. Então, cuidado essa semana aí. Para vocês não se excederem em nada. E prestem atenção onde vocês... O que vocês querem. Como vocês querem chegar. Tá bom? Semana abençoada para vocês. Vamos para o segundo de Sagitário. Sagitário. Sagitário nos carta da âncora. Semana de estabilidade. De força. De vocês bem sentados aonde vocês querem chegar. Então, sabe quando a gente já deu aquele tempinho necessário na nossa vida. Para a gente só arrumar as velas do nosso barco. E já voltar a navegar. É essa carta aqui que pede para vocês levantarem a âncora e deixar o barco ir. Então, é a semana de vocês iniciarem algumas coisas. Vocês estão estabilizados. Tá? Então, vocês sabem para onde vocês querem ir. Então, chegou a hora de vocês buscarem as coisas. Então, se joguem. Tá? É uma semana aí de muita coragem. Tá? De muito sentimento bom. O único aderto dessa carta realmente é a procrastinação. Tá? Vocês aí começarem a ficar com preguicinha de querer fazer as coisas. Sabe? Não querer. Falar assim. Amanhã eu começo de novo. Já estou paradinho. Agora é tanto tempo. Então, deixa eu ficar mais um pouquinho parado. Não. Começa na segunda-feira. Melhor. Começa hoje. Domingo. Tá? E comece a trabalhar até o sábado. Não para. Pra quê? Pra vocês chegarem aonde vocês querem chegar. Tá bom? Semana abençoada pra vocês. Vamos para o símbolo de Capricórnio. Capricornianos. Carta da Cobra. Cuidado com falsas amizades. Cuidado com brigas. Com pessoas que só querem te desestabilizar. É uma semaninha pra vocês prestarem muito atenção. Nas pessoas, né? Que vêm falando tudo pra você. Sabe aquelas pessoas que falam mal? Fala mal. Fala mal. Fala mal de um. Fala mal do outro. Fala mal disso aqui. E na hora que você vê. Você é o próximo que ela vai falar mal. Tá? Então, cuidado com fofocas. Cuidado com intrigas. Cuidado com a maneira com que vocês escutam as coisas. E acabam se colocando em brigas necessárias nessa semana, Capricórnio. Não vale a pena. Tá? Então, é uma semana pra vocês ficarem alerta aí. Com os amigos cobras que podem desestabilizar. E abaixar a sua energia aí. Tá? E não é legal isso. Tá bom? Então, se cuide nessa semana. Semana abençoada pra vocês, Capricórnio. Vamos para o segundo de Aquário. Aquarianos. De novo, carta do cão. Semana aí de parcerias, companheirismos, amizades. Aquele momento de vocês buscarem os melhores amigos que vocês têm. De repente, se vocês estão se sentindo mais sozinhos. Vai atrás daquele seu amigo que você sabe que não vai te falar ou não. Que vai tomar um suco, uma cerveja ou refrigerante com você. Que vai sentar, vai conversar. Pode puxar a sua orelha? Pode puxar a sua orelha. É isso que os amigos verdadeiros eles fazem. Eles estão aí na primeira fileira. Pra ver a sua vitória. Mas se vocês começarem a dar mancada. Eles vão lá puxar a sua orelha também. Porque o amigo bom não é o que passa a mão na cabeça não. É o que fala onde você também tá errando. Por quê? Porque ele quer o melhor pra você. Então, vai atrás desses amigos bons aqui. Não é o que o amigo gosta da cerveja, da cachaça não. Esse daí é só amigo de conveniência. Aqui nós estamos falando dos bons amigos. Os melhores amigos. E você seja um bom amigo também. É a semana também de doar a sua amizade também. Faz parte. Receber e doar. Semana muito agradável também. Agradável não. Favorável. Pra vocês assinarem contratos. A carta do cão também fala de parcerias de negócios. Então, se vocês aí tem alguma ideia na cabecinha de vocês. Pra iniciar algum projeto. E já tem esse parceiro ideal. Aqui. Chega e conversa. Pode ser que dê certo aí. E vocês já começam a semana trabalhando aí no projeto de vocês. Tá bom? Semana abençoada pra vocês. E vamos encerrar com o segundo de peixes. Piscinianos, cartas dos lírios. Semana de muita espiritualidade. De você precisando confiar um pouquinho mais em você também, né? Beijos. Sabendo das coisas que você consegue chegar a fazer. A carta dos livros, ela pede pra gente acreditar na gente, né? Pra gente ter a certeza que nós temos a capacidade de chegar onde a gente quer. A carta dos livros, ela fala muito da gente não confiar em si mesmo, sabe? Faltar aquele pouquinho da fé. Então, é uma semana pra vocês resgatarem esse sentimento de confiança em vocês. Terem muita fé. Se ligarem com a sua espiritualidade, pois você tem uma espiritualidade muito grande cuidando de vocês, tá? E é uma semana muito favorável pro amor, pras amizades, pro emprego. Então, é uma semaninha aí super positiva pra vocês deslancharem com muita positividade, tá bom, peixes? Semana abençoada pra vocês. E eu vou ficando por aqui. Vocês que ficaram comigo, muito obrigada. Almejo que a semana de vocês seja muito abençoada, tá? Tomem todos os cuidados de alerta, tá, câncer? A cartinha pesada junto com a energia do mês também foi essa, então vamos tomar cuidado, tá? Lembrando vocês que nós estamos ainda numa pandemia, então vai sair ok, sem problema nenhum. Máscara e álcool em gel sempre nas mãos e não aglomerem, tá? Tenham consciência. Uma semana abençoada pra todos. Que o Papai do Céu proteja e Santa Sara Cubra sempre optar. Tchau, tchau.